Super Fantástico Super Fantástico Super Fantástico No Balão Mágico Super Fantástico Super Fantástico Super Fantástico Superfantasticamente as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfantastico, meu balão mágico O mundo fica bem mais divertido Superfantastico, meu balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfantastico, meu balão mágico O mundo fica bem mais divertido Superfantastico, meu balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfantastico, meu balão mágico 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 Superfantastico, meu balão mágico